O meu processo criativo sempre começa de uma pesquisa. Foi uma pesquisa botânica, que eu adoro, super interessante, unido a elementos que eu já uso no meu trabalho, que também tem essa conexão do afeto, do amor. Como todo projeto, é um desafio de juntar só uma marca pessoal junto com as necessidades da marca. Então é um desafio, mas ao mesmo tempo é algo que me inspira. Eu adorei o convite da L'Occitane ao Brasil para fazer esse projeto específico do Perfume Abraço, porque Abraço, para mim, é algo que está no meu dia a dia seja com meus filhos, com meus amigos, namorado, mãe, pai, avó. Eu acho que o abraço é uma coisa bem brasileira, assim, que a gente não poupa abraço. É um país que não poupa afetividade, né? E abraço é uma das melhores maneiras de mostrar. A ideia para representar o abraço foi unir as notas olfativas dos ingredientes aos ícones do meu trabalho, envolvendo as pessoas. Essa foi a parte mais gostosa do projeto. Pensar em como minhas ilustrações pudessem trazer essa sensação envolvente do abraço. L'Occitane Brasil, França na essência e Brasil por natureza.